Bom, faltam cinco minutinhos para as dez horas da manhã, a gente vai falar agora sobre a campanha de vacinação contra a paralisia infantil, que tem uma adesão muito baixa nessa reta final aí da campanha. Na ponta da linha conosco está a coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde, a doutora Helena Sato. Doutora Helena, bom dia pra você, obrigado por atender a Band News FM. Eu que agradeço, Ivan, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News, bom dia. Bom dia, doutora, a gente teve essa informação, né, de que, bom, é primeiro, a adesão continua muito baixa, e a gente teve essa informação de que por causa do dia do servidor, o feriado de finados que está chegando aí, ela ia ser antecipada, né, o final dela ia ser antecipada, mas parece que não, ela vai ser prorrogada, é isso? A gente já pode cravar essa informação? Não, ainda não. Por quê? Veja só, é importante, assim, amanhã vai ter o feriado, mas hoje ainda é o dia, certo? Temos o dia aí até as 17 horas, não é? Então, não vamos. Qual é a mensagem importante, né? Qual a principal mensagem? Estamos preocupados, né, nós estamos chamando uma campanha de multifacinação e focando também em a vacinação contra polio, né, a velha gotinha, e chamando todas as crianças, né, de um a quatro anos para receberem a gotinha. E até dia 28, certo? Até o dado dessa semana, do dia 28, a adesão para polio, neste momento, está em apenas 32%, não é? Então, mais uma vez, né, quero ressaltar, né, os nossos ouvintes da Band News, a importância de levar os seus filhos ao posto de vacinação mais próximo da sua casa, né? Essa vacina é a gotinha que todo mundo conhece e eu, particularmente, que já falo dessa campanha há tantos anos, algumas pessoas nos perguntam, mas por que continuar falando dessa campanha contra a paralisia infantil? Primeiro, que a doença ainda continua em dois países, apesar de sim em outro continente, em outro continente, Afeganistão e Paquistão. Então, é importante ressaltarmos que, cara, as nossas coberturas vacinais, não só para polio, como para as outras, com a pandemia, que falamos tanto para ficarmos em casa, nós tivemos uma queda das coberturas vacinais. Então, resumindo, estamos continuando, é importante o comparecimento de todas as crianças menores até quatro anos de idade para receberem a gotinha e estamos também chamando uma campanha, chamando as pessoas, crianças e adolescentes até quatorze anos. Para quê? Para que as nossas equipes, as nossas mais de cinco mil postos de vacinação, possam olhar a carteira de vacinação e atualizar a vacina que, porventura, esteja em atraso. Doutora Sato, tem gente ainda que, até por causa da pandemia, evita e tem evitado levar as crianças a postos de saúde para vacinar, o que é um erro, né? E queria ouvir da senhora por que é tão perigoso deixar as crianças sem essa vacinação, por que é tão importante vacinar as crianças e também falar um pouco mais sobre o preparo ali dos postos de saúde para atender todo mundo com segurança. Isso mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, por que é tão importante essa campanha e por que a nossa preocupação? Com a pandemia, né? Nós que falamos tanto, né? Da importância de ficarmos em casa e agora, falando agora, que nós temos que sair, né? A vida segue, certo? E sempre com orientação ao sair de casa, a utilização de máscaras, ao chegar no seu local de trabalho ou na sua casa, além de retirar a máscara, você lavar as mãos adequadamente. Então, todas essas precauções foram repassadas também para as salas de vacina. Então, eu quero, né? Nessa nossa entrevista, reforçar aos senhores pais que todas as salas de vacina também estão seguindo um protocolo para um atendimento adequado para as crianças e adolescentes durante essa campanha. E reforçando também a importância do distanciamento, né? Entre as pessoas, então, ali na fila, para não haver aglomeração, né? Então, estamos sim chamando, reforçando, chamando todas as crianças, até 4 anos de idade vão estar recebendo a gotinha e vamos aproveitar para atualizar o esquema de vacinação. Hoje temos vacina para mais de 20 doenças, para crianças e adolescentes até 14 anos de idade. Campanha de vacinação contra o sarampo também na última semana, né, doutora Sato? Essa também está incluída aí, né, nessa campanha? Isso mesmo. É a chamada campanha de multivacinação. E reforçando aí, principalmente, em relação ao sarampo. O sarampo, né, que nós já tínhamos conseguido eliminar esse sarampo aqui das Américas, ele volta, né? E ele volta hoje, só no estado de São Paulo, já temos quase cerca de 700 casos de sarampo. E por que é importante a vacinação contra o sarampo? Ela é importante, primeiro, que é uma vacina eficaz e segura. E só para relembrar, né, principalmente para os pais mais novos que não viram sarampo e não viram sarampo porque fizemos grandes campanhas, todas as nossas equipes trabalharam bastante e nós conseguimos erradicar o sarampo por um bom tempo. Mas ele volta, porque temos sarampo também em outros países do mundo e quero relembrar. Por que que sarampo pode ser grave? A principal complicação de quem se infecta pelo sarampo, principalmente crianças menores, é a otite, né, infecção de ouvido, mas a mais grave é a pneumonia, que muitas vezes pode ser fatal. Doutora Sato, só para a gente encerrar, já agradecendo aqui a sua presença no Band News São Paulo. Então não teremos ainda a prorrogação da campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Hoje é o último dia, né, até às 5 da tarde, então as pessoas têm que levar. Mas essa campanha de multivacinação, ela continua? Ela também vai ser encerrada? A vacinação contra a paralisia vai ser incluída nela? As pessoas vão poder procurar isso em outras semanas ou não? Só tem até hoje mesmo. Sim, então vamos lá. Recomando, né, assim, hoje é o último dia da campanha da paralisia infantil, né? É o último dia da campanha da paralisia infantil. Então, por favor, leve seu filho. Hoje todos os postos estarão abertos até às 5 horas da tarde. O feriado aqui no Estado será a partir de amanhã. Então leve a carteira de vacinação do seu filho. Em relação à campanha de multivacinação, que é a campanha de atualização do esquema de vacinação. Essas vacinas continuam disponíveis nas salas de vacinação. As nossas equipes irão continuar a atualização do esquema de vacinação daquelas vacinas que, porventura, estiverem em atraso. Muito bem. Coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria Estadual da Saúde, doutora Helena Sato, conversando conosco. Obrigada pela entrevista, doutora. Até uma próxima. Eu que agradeço pela oportunidade e um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.